A família Martins é a principal responsável pela ODP na Madeira. Marido, mulher e filha alinham na mesma frente. O Paulo é líder, a guida é o braço direito e também dirigente sindical e a filha lidera uma estrutura juvenil. Rejeitam, contudo, o título de partido familiar. Dizem que tudo foi por acaso e o casamento aconteceu. Foi o cupido do partido. Agora, um complementa o outro. Ter um apoio normal, natural, entre duas pessoas que se gostam, que têm uma vida em comum, que têm uma luta em comum, que têm objetivos em comum, que têm 20 anos de felicidade, é uma coisa boa. É uma família que não entrou em contradição, como várias outras, por parte dos membros, com a atividade política dos seus. Conhecei famílias cujo líder está num determinado partido, que a mulher está noutro e que a filha está noutro. E, portanto, acho que isso é negativo. Significa, pelo menos, que foi feito mal o trabalho político lá em casa. O dia-a-dia é de uma família normal. Fora de casa são políticos. Quando chegam a casa, o partido e a política ficam à porta. No interior do lar só cabe o amor. Por isso mesmo que a gente costuma, às vezes, brincar, que o facto de separarmos bem as águas, somos felizes por isso. Porque há tempo para tudo. Inclusive é para o amor, não é? Claro! Então somos casados faz 20 anos, no dia 17 de junho, e continuamos a nos amar, mas como há 20 anos atrás. Se calhar há mais neste mundo. Paulo Martins e Guida Vieira, marido e mulher, ao leme da UDP Madeira.